Eu sou o Fábio Abreu e o nosso projeto é o Tomatable. O Tomatable consiste em pegar no tomate verde, que é desperdiçado pela indústria, e transformar num novo produto. Esse novo produto está nutricionalmente equilibrado para os nossos consumidores e possui benefícios que ajudam na saúde do nosso público. Consiste numa conserva de tomate verde lacto-fermentado. Essa conserva de tomate verde lacto-fermentado é feita através de um desperdício da indústria, nomeadamente o tomate verde. Nós pegamos nesse tomate verde e transformamos um desperdício num produto novo. Esse produto novo está rico nutricionalmente e possui benefícios para a saúde do nosso consumidor. Este projeto é inovador porque nós viemos resolver um problema que existe na indústria. A indústria desperdiça uma grande quantidade de tomate verde. Este tomate é tomate que é quando, no momento da colheita, não está no grau de maturação certo e por isso é desperdiçado. Nós pegamos nesse tomate, transformamos num novo produto, que é rico em fibra e contém uma grande quantidade de probióticos. O produto também é inovador porque não existe no mercado. Em termos de sustentabilidade, o impacto deste projeto tem a ver com a aplicação de valor a um desperdício alimentar, nomeadamente o tomate verde. Anualmente, cerca de 112 mil toneladas de tomate verde são desperdiçadas em Portugal. Estes são dados referentes ao ano de 2015. Para além da valorização deste desperdício alimentar, a nossa embalagem é feita de vidro reciclado, que também é reutilizável por parte do nosso consumidor. Sermos finalistas do Prémio Crédito Técnico é extremamente importante para nós porque, para além de nos dar visibilidade e notoriedade, recompensa o nosso trabalho árduo até este momento. Também é uma possibilidade de atrairmos potenciais investidores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto